Bom, então temos aqui o motor da Garen, de 1 quarto de HP, que foi tirado de um cliente e ele já apresentava vários problemas devido ao desgaste do tempo. A estrutura dele é praticamente igual para os motores de 1 terço e 1 quinto de HP, na qual podemos encontrar em diversas variações de marca para esse motor. O nome de Unisystem, Garen, SEG, nos modelos KVZ, Titan, Fit, entre tantas outras. Bom, então vamos lá, vamos começar pela parte mais fácil, que é a parte eletrônica. Vamos tirar o compartimento aqui da placa. Placa eletrônica, ok. Aqui temos a réguinha, que é o sensor desse motor, certo? Ela é conectada com um conectorzinho de 5 pinos. E agora vamos usar a chave torx T25 para tirar os quatro parafusos. Isso, ok. Depois nós vamos para essa parte aqui. Vamos voltar aqui depois, certo? Bom, aqui temos o eixo interno, certo? Nós temos aqui um anel de borracha, que é a bucha de vedação do mancal. Aqui temos a bucha do mancal, ok. E aqui no meio nós temos o pino de destrave do motor. É aqui que ele faz esse impulsionamento para destravar a engrenagem, ok. E agora para tirar essa engrenagem interna daqui, que é a coroa interna de nylon, nós vamos usar então essa alicate para retirar esse anel de pressão. É muito mais fácil de tirar com esse alicate especial, porque ele tem as pontas dele bem finas. Um alicate de bico pode ser um pouquinho mais complicado, mas quem não tiver, então vai ter que ser dessa forma, certo? Daí ele sai assim. Esse é o alicate de pressão. E aí então já sai aqui a engrenagem. Bem fácil, ok? Quem só tiver que trocar essa engrenagem, então já chegamos até o final. Só botar a engrenagem nova e colocar o anel de pressão e já está restaurada essa parte. Aqui nós temos mais uma outra borracha aqui da bucha do mau carro. E aqui no meio nós temos esse pino do destrave que tem uma molinha dentro. Então nós vamos tirar esse pino também. Então aí depois sai a molinha que está lá dentro, ok? Bom, agora nós temos ainda esses dois anel de pressão aqui. Vejam bem, nós não precisamos tirar esse anel de pressão. Nós vamos tirar a engrenagem externa. Então nós temos aqui um anel de pressão bem na engrenagem externa. Está bem desgastado, bem ferrujado, né? Ok, então. Vejam bem. Tiramos o anel de pressão. Bom, então agora com o saca polia nós vamos retirar essa engrenagem externa. Dessa forma. Primeiro vamos encaixar o parafuso no eixo. Agora nós vamos usar uma chave de boca para ir soltando a engrenagem. Às vezes ela está bem ferrujada, oxidada. Aí fica mais difícil de sair essa engrenagem. Mas com esse saca polia tudo facilita. Olha. Então tiramos a engrenagem agora. Certo? Ok? Então vejam que é bem difícil de tirar sem esse saca polia. E aqui nós temos o eixo agora. Aqui desse lado nós temos a bucha do mancal. É, e nós vamos precisar tirar esses dois anel aqui porque precisamos tirar essa bucha do mancal pelo outro lado. Dois anel. Ok? Tiramos os dois anel. E agora tiramos a bucha do mancal por esse lado aqui. Certo? Ok? E desmontamos todo o eixo. Aqui na base nós temos lá embaixo essa borracha aqui do rolamento. Certo? Ela fica aqui no rolamento. Nós podemos trocar ela também se ela estiver muito desgastada. E aqui nós temos a chave que libera o motor para o manual. Muitas vezes quebra essa parte da chave aqui ou ela fica emperrada. E acaba quebrando alguma parte dela. Então precisamos trocá-la. Ok? Aqui na base é isso. Temos a chave aqui. E agora nós vamos tirar esse rolamento aqui de baixo. Ok? Vejam só. Nós temos um rolamento aqui. Muitas vezes acontece desse rolamento emperrar também por oxidação. Então vamos tirar ele agora com um sacapolia também. Bom, se vocês forem tirar esse rolamento com um martelo, então provavelmente ele vai se danificar. Certo? Então depois temos que substituir por um novo. Sai dele aqui. Ok? Aqui nós temos um conjunto de freio. Vejam bem. Certo? Temos aqui um disquinho de freio. Então ele faz a freagem do motor para ele não continuar andando depois que desligamos ele. E logo em seguida nós temos aqui esse copinho aqui, né? É um copinho para ficar a mola que tensiona esse rolamento. Ok? Agora vamos tirar a parte de cima, então. Aqui nós temos um ventilador. Geralmente sai fácil esse ventilador. É só ir puxando. Ok? Ok? Então se esse ventilador tiver quebrado com alguma parte danificada, precisamos trocar ele, porque senão o motor vai vibrar por causa do desalinhamento do ventilador. Ok? Aqui em cima agora para tirar o estator, nós temos de novo uma chave Torx T25. Então podemos usar uma chave de fenda, porque aqui temos um rolamento aqui embaixo. E muito cuidado quando for retirar essa parte aí de cima para não estragar a bobina do estator. Uma chave Torx T25. Puxadinha de leve. Certo? Tiramos aqui o estator, então. Vejam bem. Aqui nós temos um outro rolamento. Dificilmente esse rolamento apresenta algum problema. Geralmente é só o rolamento de baixo que pega mais umidade ou alguma limalha, alguma imperfeição, alguma sujeira que fica acumulado aqui embaixo, certo? Da base. Então geralmente o que apresenta problema é no rolamento de baixo. Muito difícil de acontecer algum problema nesse rolamento de cima. Vejam bem aqui o rolamento. E aqui temos o rotor então, né? E logo aqui, na base dele, temos um outro rolamento. Vamos usar o martelo aqui. E aqui tiramos. Aqui temos uma outra borracha, ok? Do rolamento que temos na parte de cima. Bom, e aqui nós temos um sem fim que fica no eixo, que faz esse acoplamento aqui com a engrenagem, ok? Faz esse acoplamento com a coroa interna. E no meio aqui nós temos um pino elástico. Muitas vezes esse pino elástico quebra e esse sem fim fica solto aqui no eixo. Então é só posicionar o sem fim aqui no local certo e colocar um pino elástico. Pino elástico nada mais é do que um ferrinho, certo? Que a gente vai batendo dentro e ele vai se comprimindo e vai fechando esse buraquinho e fixando o sem fim ali. Isso acontece muito, certo? Esse sem fim fica solto aqui. Ok? Bom, desmontamos todo o motor. Desmontamos todo o motor. Foi peça pra caramba. Verdade. Então agora nós vamos passar pra montagem do motor. Nós vamos testar algumas peças, vamos testar a placa, vamos ver o que está em condições pra colocar de novo. Nós vamos limpar a base agora, passar um desengraxante nela. E um spray pra dar uma melhorada na estética também do motor, ok? Bom, então vamos passar pra segunda etapa agora. Mas quem chegou até aqui e ainda não deu seu like, aproveita e faça isso agora. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra receber as atualizações dos vídeos que temos todas as semanas. Então vamos lá? Bom, então estamos já aqui com tudo separado. Já limpei as peças, já desengraxei elas. E aproveitei, passei um spray nas partes metálicas, certo? Um spray de alumínio. Ficou muito bom o acabamento. Parece um motor novo. Vai parecer um motor novo, né? Ok? Veja só. Certo? Então vamos primeiro ver as peças que vamos trocar. Bom, aqui temos a coroa interna de nylon. Vamos substituir ela por uma nova, ok? Temos aqui a coroa nova de nylon. Vejam bem. Certo? Vamos substituir ela. Aqui temos também a engrenagem externa de 18 dentes. É uma engrenagem de alumínio. Vamos substituir por uma nova, certo? Vejam bem. Ok? Temos também aquele rolamento da parte de baixo do motor, que é o que sofre mais desgaste. Vamos também trocar esse rolamento da parte de baixo. Ok? Esse rolamento. E também eu testei o estator dele, que é a bobina. Ele está queimado. Uma das bobinas dele está aberta. Então vamos ter que trocar também a bobina dele. Aqui nós temos o estator novo. Certo? Vamos deixar aqui porque eu vou usar ele como base. Depois fica mais fácil. E por final também vamos precisar dessa graxa branca para passar na coroa interna de nylon no final. Ok? Bom, então vamos começar aqui pelo eixo das engrenagens. Vamos preparar esse eixo primeiro, certo? Vamos começar aqui pela engrenagem externa. Bom, para colocar essa engrenagem externa no eixo, nós precisamos primeiro dar uma boa lixada nesse eixo aqui para tirar as imperfeições, para tirar a oxidação que tem nele. Porque senão a engrenagem externa, ok? Porque senão a engrenagem externa não entra, ok? Ela é muito justa. Então temos que dar uma boa lixada nesse eixo para poder entrar. Então vamos lá. Vamos colocar a engrenagem externa aqui. Já está bem certinho. E agora vamos colocar esse anel de pressão aqui na saída dele. Ok? Anel de pressão. Certo? Depois nós temos essa bucha de plástico aqui, que é um espaçador, na verdade, no eixo. Ok? E agora nós temos essa bucha do mancal, certo? Então vamos colocar a bucha do mancal. Certo? Reparem que tem esse detalhe aqui embaixo, ok? Temos que colocar essa bucha para cá. E agora vamos colocar mais um anel de pressão. Certo? Ok? Bom, podemos colocar agora a mola dentro do eixo. Vai até o fundo. E depois temos aqui esse pino de destrabe, que é o que vai empurrar a engrenagem para colocar ela no manual. Com a chave de fenda aqui, empurramos a mola para baixo e colocamos o pino antes da mola. Ela faz essa pressão. Ela faz essa pressão aqui. Ok? Vejam bem. E agora temos mais um anel de pressão. Certo? E então podemos colocar a coroa de nylon. Ela encaixa bem direitinho ali. E por final, mais um anel de pressão. Que é o que vai prender a coroa. E agora temos a última bucha do mancarro. Ela tem que ir com o detalhe para cá agora. Certo? Então fica assim dessa forma. Uma bucha para cá, com esse detalhe aqui. E a outra bucha para lá, com esse detalhe aqui. Certo? E já podemos colocar aqui o pino de destrabe aqui dentro. Que faz essa pressão aqui na mola. Para soltar a engrenagem. Então está montado o nosso eixo com as engrenagens. Ok? Fica dessa forma. Certo? Podemos passar para a próxima etapa agora. Que é o eixo do rotor. Vamos usar aqui o estator como base. Esse estator aqui já estava estragado. Vou usar ele como base. Ok? Mas antes nós temos que passar o rotor por dentro aqui da carcaça. Certo? Porque senão depois ele não passa. Temos que colocar aqui primeiro. Certo? E agora vamos para as etapas aqui. Nós temos a mola. Aqui nós temos um detalhezinho aqui na mola. Que ela vai encaixada no eixo sem fim. Depois nós temos o copinho. Certo? Que vai em cima da mola. Depois disso nós temos o disco do freio. Certo? Esse aqui que faz a freagem do motor. Vejam bem. Certo? E depois nós temos o rolamento de baixo. Para colocar esse rolamento agora. Vocês podem dar algumas batidinhas. É recomendado colocar alguma borracha em cima. Ou um pano. Para dar essas batidinhas. Muito cuidado. Porque o rolamento não pode estourar. Certo? Bem devagarzinho. Aqui é normal. Esse rolamento ficar bem justo. Bem firme aqui. Ele fica difícil de rodar. Por quê? Porque nós temos o freio aqui. E a mola fazendo essa pressão. Então ele fica realmente bem firme. Certo? Veja como ficou aqui então. Nós temos aqui o sem fim. O copinho. Depois o disco do freio. E o rolamento. Ok pessoal. Agora nós podemos já começar com a montagem. Nós temos ainda aqui essas borrachinhas retentoras. Que vai na parte de cima. Tem um encaixe bem certinho aqui. Um furinho para colocar elas. Ok? É dessa forma aqui. Então ele tem essa saliência. Ela vai no furinho que tem aqui em cima. Então agora. Aqui nós temos ainda. A borracha aqui do rolamento. Podemos colocar aqui embaixo. Certo? Hoje nós podemos colocar direto lá embaixo na base. Fica mais fácil. E podemos colocar. Nosso eixo já. Com as engrenagens. Então tem um encaixe certo aqui para colocar. Certo pessoal. E agora podemos colocar aqui também já a chave de destrave para o manual. Que é o que vai fazer pressão aqui no pino de destravamento. Ok? E está montado a nossa base com as engrenagens. Ok? Deixa eu mostrar. Certo? Então agora podemos colocar uma graxa branca. Que a gente falou lá no início. Em volta da engrenagem. Da coroa de nylon. Certo? Não precisa ser em excesso. Para não sair graxa por tudo depois. Ok. 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 E é isso aí. Agora podemos colocar a parte de cima. Parte do rotor. E encaixando ela. A gente vai encaixando o rolamento. Lá embaixo na borracha. Devagarzinho encaixando até entrar. É isso aí. Ele entra bem fácil na verdade. Certo? Então já podemos colocar os quatro parafusos aqui. Para ficar fixo. São os quatro parafusos menores. Certo? E agora. Para o final. Vamos colocar aqui o estator. Então nós temos aqui os fios dele. Já podemos deixar a saída para cá. Porque aqui vai sair a placa. Ok. Então vai o estator. Isso. Fica bem encaixado aqui na base. E agora vai a parte de cima. Passamos os fios por dentro aqui. Para sair. E podemos colocar aqui. Ah, temos ainda o rolamento aqui. Temos ainda o rolamento aqui. Então vai o rolamento. Estava esquecendo. E a borracha retentor do rolamento. E vamos colocar os outros quatro parafusos em cima. Esses parafusos são maiores. Não precisa apertar ainda todos os parafusos. Ok? Deixem eles folgados ainda. Porque nós vamos apertar depois. Fazer esse ajuste fino. Certo? Então isso aí. Agora podemos colocar aqui o ventilador. Ele vai encaixado bem fácil aqui em cima. E é isso aí. Agora podemos ir para a parte eletrônica. Vamos colocar a placa dele. Colocando os três fios aqui do motor. Para a instalação do estator na placa eletrônica. Eu vou deixar os vídeos aí embaixo. Certo? E também tem os vídeos para saber se o estator está com problema. Se a placa está com problema. Se o relé que está com defeito. Então eu vou deixar os vídeos aí na descrição. Ok? Vamos colocar agora o capacitor. No outro estator nós tínhamos os dois fios para ligar diretamente o capacitor nele. Mas não precisamos ligar lá no estator. Porque na placa ela tem a saída específica para ele. Então vamos ligar o capacitor direto na placa. Agora vamos colocar o sensor fim de curso nele. Eu já testei o fim de curso antes. Ele está em condições. Mas vocês podem também trocar esse sensor se acharem necessário. E é isso aí então. Está tudo pronto o nosso motor. Agora nós vamos fazer o ajuste final. Vamos ligar ele na energia elétrica. Eu já codifiquei o controle antes. E vamos ligar nosso motor. E vamos ligar nosso motor. Perfeito. Já está funcionando. Agora vamos fazer aquele ajuste fino nesses parafusos aqui de cima. Tem que ser um por um. Não apertem demais os parafusos. E aí vamos testando. Pode ser até com o motor ligado agora. A gente vai testando. Se escutarem algum barulho do rotor raspando. Aí soltem de novo o parafusos. E é isso aí pessoal. Vejam bem. Bom. Nós trocamos aqui então a engrenagem externa. A coroa interna. O rolamento de baixo. Trocamos o capacitor. E também o estator. Mas aqui foi só nesse caso específico que precisamos trocar o estator. Então é isso pessoal. Dê o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer ainda mais. Instale o app Tectron Resolve. Onde temos todos os manuais e vídeos para todas as marcas de portão automático. E também um chat exclusivo. Onde os usuários poderão resolver as suas dúvidas com os nossos técnicos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.